Like, se inscreve e se bora nas nobres. Uma musiquinha aqui do meu mano Ishida, com a URT, tá ligado? Mano, esse que fez a melhor música do ano passado, então, né mano, o meu hype no Ishida agora, filho, pra sempre é infinito, que se foda, mano. Bora ver que musiquinha do Sayajins, mano, lenda da minha raça. Ô, na boa, mano, fiquei muito bad quando descobri que o criador lá de Dragon Ball morreu, mano. Sinceramente, não era tão fã do cara, não era tão fã do anime, não acompanhava porra nenhuma, mas pô, mano, marcou infância, tá ligado? A gente fica triste, velho, puta que pariu, mano. Imagina que era fanzaço mesmo, tá ligado? Que viu Dragon Ball inteiro, 30 vezes, que acompanhava o cara nas redes sociais. O cara perdeu o dia ali, tá ligado? O cara ficou, tipo, um mês inteiro, só tipo, caralho, mano, o cara morreu, velho. Pô, só depressão, mano, puta que pariu, velho. Enfim, bora ver uma musiquinha aqui dos Dragon Boys, mano. Caralho, esse bagulho de fundo é mó gostoso. Tranks do futuro, a massa. Único que tem jutsu. Foda. Como é que meu tempozão aqui? Não, né? Acho que não. Ei! Eu já tô cansado de viver as custas imperatórios. Vendo o meu povo escravo e salto. Quem mande medo de terror. Eu preciso fazer ao meu comigo, soldado. O império do Frizz acabou. Então não tem problema. Nem deu, mano. Nem deu. Cheguei na terra. Cheguei na terra. Quê? Acabou, né, mano? Que medo, mano. Que bug, que cabuloso. YouTube mais aprimorado a cada dia, mano. Na terra. Meu irmão. Só do Raditz, mano. Foi muito rápido. Eu lembro do Raditz, mano. Caralho. Cara, não lembro nada do Raditz, mano. Nada, nada, nada. Brutal. Que pena. Bom Graham. O Czechos Wrocław. Ele... Boavedz Trustee. ufen Eu preciso ser o escolhido pra alcançar transformação Trilhei o meu caminho sozinho Perceba em cada evolução O fosso aqui me gerou a super saiyagin Não é conto por a maldade em que é magia Mas diferente de ti Eu tô gravando lá pareceu, bruto alto Pra disciplinar o meu irmão Pra me tornar uma lenda viva Meu corpo entrar em evolução Pra vencer Pra fazer cada verme pagar Pra conseguir mais poder Vinge que se ele for Tudo meu bem vai mudar Ai que pariu Eu me transformar E ao limite eu chegar A cura é que além da ninguém É impossível também Como super saiyajin E naio é meu poder É constante em mãos Se perguntarem que eu sou Eu sou a lenda vaga 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 Meu mano o Kaito ta no rap Foda-se mano Aqui foi Aqui foi Pega lá Pega lá Pega lá Nossa gotei Muito bom A massa Os melhores A massa Está na mão no bairro Então só cabem a mim Ou apreciar o som O cara é como saia de mim Não tem um sangue por você Quem é o que não é igual o seu Mas vai fechá-los e virar Tem o poder de os MD Caralho É, tá aí, né, mano Ah, não, tem ele contra o céu Ele contra o Elite, ele contra o Elite Depois do que você fez Eu vou começar a gostar Que não te mate mais Você tem que sofrer mais Isso é pelo meu pai O cara, o que já se você vai oer de te Morreu à toa, velho Eu achei muito que ia ser da brisa, tá? Eu acho que vou perdoá-lo Contanto que você morre Porque sua realidade A máquina morta e fé Não é o que rolo Mas já cansei essa fase É ele A lenda Tá massa Cheguei Acabou? Acabou? Mano, podia Podia Tem uma partezinha do Super Vegito, tá, mano? Podia Nossa, mano Ah, velho Que depressão Mas tudo bem Todo meu que eu libero Não posso perder A luta contra a tira E o que não há bastante É em que dá um e tomou E na verdade É em que dá um e tomou Extinto o superior Exato que é uma brincadeira Pra salvar meu futuro Da destruição Pra que minha vingança Se afeita Meu corpo Entra em evolução Desgraçado Desgraçado O único defeito É que não teve Vegito cantando Foda-se, mano Podia Ok Foda Foda Retiro meu ponto negativo Isso aqui supra Ih, que legal Ele mesmo tem que procurar Com o Black Faz sentido de mim Ok Aquela partezinha Ela clica Caralho Foda Que da hora, mano Botou o memorial Muito foda Muito foda, mano Na boa Fã de Dragon Ball Chorando agora, tá ligado? Chorando de alegria Ou melhor De felicidade Quer dizer De tristeza Bibo game, mano Foda-se Que da hora ele ter colocado, mano Muito foda, muito foda, mano São os apoiadores? Caralho Teve gente pra caralho, né, véi? Eu queria poder ter apoiado, véi Só que Eu descobri tarde demais Droga O cara fazendo a flexãozinha Que fica, mano Que fica Ou na boa O Ishida é muito bom, mano Mais um especial Pra lista E mais um Pro Spotify Que eu tenho certeza Que não tá lá ainda Brutal, velho Brutal Olha quanta gente, né? Que porra é essa? Deram um milhão Na mão do cara, mano E pediram pra ele fazer A obra de arte Brutal, velho Brutal Ô, na boa Pra essa daqui, mano Foi um 10, véi? Porra, não sei, véi Mano, por enquanto Eu vou deixar aberto, mano Mas eu acho que tá entre 9,5 e 10, véi É porque, tipo assim Teve uns outros especial Muito cabulosos, tá ligado? E eu não sou tão fã Assim de Dragon Ball, mano Não me pegou tanto Mas com certeza Tô insano, mano Acho que eu vendo mais Algumas reisinhas Só pra dar um 9,5 e um 10 certinho Por enquanto eu deixo aberto, mano Por enquanto Nada conclusivo Mas com certeza A melhor parte de todas Tá ligado? Foi pra mim A do Gotenks E a do Trunks do futuro Eu amei aquelas partezinhas É surreal, mano É surreal de bom, tá ligado? Me cativou demais, mano Mó felicidadezinha Que eu tenho pra esse personagem Na parte do Gohan Achei que ia contar Só do Gohan pequeno E aí eu lembrei Que ele Caceta o céu E é foda Caralho, mano Eu tenho que rever Dragon Ball, mano Definitivamente é um anime Que eu devo ter visto Só uma vez No que pôde assim, tá ligado? Só pela nostalgia Pô, vale a pena, mano Vale a pena Meu povo Se gostou Deixa o like, se inscreve E até a próxima, mano Tchau, tchau, velho E eu tenho certeza Que eu vou me crucificar Pra eu ter errado a palavra Lá na parte do memorial Perdão, mano Errei Fui, moleque Acontece